A CIDADE NO BRASIL Nos campos do sul, hoje o Rio Grande inteiro Rola vencido a teus pés, os prátanos são teu terreiro E todos sabem quem é Galo, me chama um galo, preto e branco tuas cores E vamos sempre amá-lo, clube dos nossos amores Teus torcedores te adoram, vibram com grande emoção Fica a eterna te imploram, do fundo do coração Galo, me chama um galo És o clube mais amado, na derrota ou na vitória Estamos sempre ao teu lado, com peito cheio de glória Homens fiéis decididos, fizeram a tua história Mesmo que tenham partido, vivem na tua memória Galo, me chama um galo Galo! Galo! Legenda Adriana Zanotto